Os objetivos da reunião foram claros, basicamente o que nós pretendíamos era avaliar aqui a posição da Associação de Trabalhadores do Centro Nacional de Negócios da Madeira sobre um tema que está na ordem do dia, que é o tema da Zona Franca da Madeira. Nós temos uma manifestação de preocupação significativa com o que se passa na Zona Franca da Madeira. Nós apresentámos em agosto do ano passado, perdão, deste ano, do ano passado, apresentámos uma proposta para a retoma dos benefícios fiscais junto da Assembleia Legislativa da Zona Autónoma da Madeira. O processo foi chumbado pelo PSD. Nós voltamos a apresentar um projeto de resolução que deu entrada já na Assembleia Legislativa da Zona Autónoma da Madeira para que essa retoma se faça, para que haja consciencialização junto do Governo da República para que se retome a negociação dos benefícios fiscais. O que nós queremos dizer sobre isto é que uma praça desta natureza, que tem por objetivo atrair investimento de direto estrangeiro e com essa perspectiva criar emprego, diversificar a economia, criar riqueza, precisa de estabilidade nestas matérias. Ou seja, nós precisamos, na Madeira, criar um consenso generalizado à volta daquilo que é fundamental para a Zona Franca. E há aqui, pelo menos, dois objetivos de curtíssimo prazo que têm de ser obtidos. O primeiro é, de uma vez por todas, o PSD-CDS assegurar que retira do Orçamento de Estado as penalizações que foram incluídas nesta altura, que era um problema que não existia e que passou a existir. Em segundo lugar, é preciso que se crie condições para que haja novamente a negociação relativamente aos plafões que poderão prejudicar a Zona Franca da Madeira. E sobre esta matéria é fundamental que haja um consenso na região, um consenso generalizado, nomeadamente entre os partidos que hoje têm responsabilidades de poder, mas também com o PS Madeira, nós estamos disponíveis para essa matéria, no sentido de que não haja divergências sobre essa matéria. Todos têm que compreender que a defesa do Centro Internacional de Negócios da Madeira é, obviamente, um objetivo da região, deve ser perseguido por todos e deve ser perseguido através de um amplo debate consensual entre todos para que não hajam dúvidas sobre isto. E isto, infelizmente, não foi ainda conseguido. O Governo Jornal tem responsabilidades disso. O Governo Jornal não tem sido capaz de gerar consensos à volta disto, tem divergido em vez de gerar consensos, e isto tem prejudicado fortemente aquilo que é a situação do Centro. Portanto, da nossa parte, o que vamos fazer é, obviamente, convergir nesta matéria, estar disponíveis para isto e esperemos que o Governo Jornal e também os outros partidos estejam de acordo com esta estratégia. O que é que lhe parece a exigência de 1,2 mil milhões de euros da parte do Governo Jornal em relação ao governo da República? Bom, é o que estávamos à espera, basicamente. Como sabem, aquilo que foi o relatório da Aspação Geral de Finanças sobre a situação financeira da Madeira apontava para até 2015 necessidades financeiras para pagar dívidas, para pagar dívidas, lembro, de 3 mil e 500 milhões de euros. Se fizermos uma estimativa até final deste ano, 2011, a Madeira precisa, grosso modo, números grosseiros ainda, mas uma estimativa, de acordo com isso, proporcional em termos dos anos que estamos a falar, precisará à volta entre 600 a 800 milhões de euros e, portanto, 1.200 milhões de euros é, enfim, o princípio de um processo que terá de ser ainda mais, ainda é que terá de ser ainda maior do que esse. A Madeira precisa de muito mais dinheiro do que isso, mas eu estou muito mais preocupado com a circunstância do Sr. Presidente do Governo ter ido de mão a abanar numa espécie de mala de cartão com o Presidente, o Primeiro-Ministro, sem nenhuma proposta, sem nenhuma solução, sem nenhuma ideia do que é que pretende fazer com as asneiras que criou ao longo destes anos. E isto é que é, de facto, verdadeiramente preocupante. O que é preocupante é os madeirenses sentirem que estão entregues à sua própria sorte, que o Sr. Presidente do Governo criou este problema com esta dimensão e com esta gravidade e que chegou a uma reunião, porventura, a mais importante reunião da sua vida, de mãos a abanar, sem uma única solução na mão. Isto demonstra a credibilidade da governação que temos, demonstra a competência do Governo que temos e pode, infelizmente, perspetivar aquilo que serão os próximos 4 anos de governação do PSD. Os madeirenses podem, de facto, estar preocupados, devem estar preocupados, porque se continuarmos assim, de facto, vamos continuar a perder qualidade de vida, vamos continuar a perder benefícios, vamos continuar a perder um conjunto de matérias que foram conquistadas ao longo dos anos. Acha que é exequível o empréstimo da República no curto prazo desta ordem de grandeza? Acho que a pergunta, neste momento, não é se é exequível ou não. Neste momento é a Madeira não tem condições, por si só, para ultrapassar as dificuldades que foram criadas pelo Governo do PSD Madeira. Ou seja, os madeirenses, por si só, não têm condições para resolver estes problemas. É preciso que haja solidariedade da República e é preciso que o Governo do PSD e CDS assegure essa solidariedade, de modo a que nós tenhamos o mínimo de condições de vida. Isto é fundamental que as pessoas percebam. Aliás, eu digo isto e volto a dizer, se nós entregarmos todos os benefícios, as receitas fiscais que temos e que são cobradas aos madeirenses todos os anos, que são cerca de 700 milhões de euros, de grosso modo, e entregarmos aos bancos, demoramos 12 anos a pagar toda a dívida que Alberto João Jardim fez. Ou seja, demoramos 12 anos a pagar a Marina do Lugado Baixo, a pagar os mais de 70 restaurantes, a pagar os túneis que foram feitos de forma insensata e sem utilidade nenhuma. E, portanto, o que é preciso é que as pessoas tenham consciência e que o Governo do PSD e CDS faça aquilo que disse, que é, seja solidário com os madeirenses e que o Governo do PSD Madeira faça o que todos esperamos, é que tenha soluções para os problemas que criou. Infelizmente não tem sido isso o que tem feito, mas é essa a expectativa que nós temos. Bauta, Luxemburgo, Holanda, é curioso isto, e as características que as pessoas saibam, ninguém está a sair da Madeira para ali para as Bermudas ou para as Bahamas, para as outras cangas. Ficam todos, todos, e trabalham com muitas sociedades, mas não conheço nenhuma circulação em que tem a menos para a Amazônia, a menos rolar. Portanto, estão todos, estão todos na Europa. Portanto. E o que é o Governo da Sociedade, que nem se quer para o outro espaço, é para o Paradeiro ou para o Paradeiro, ou para o Paradeiro? Exato, exato, exato. É o caso do Paradeiro da Bermudas ou para a Amazônia, porque não só faço parte da, precisa de tomadamente o conjunto dos funcionários que estão. A Mersa Swords nos matelou a operação, e deixou de ter e ter e ter isso. E isso para nós é extremamente preocupante, porque nós tínhamos um produto do IATA ali, é uma forma de trazer os instrumentos.